Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade a nossas atividades, vamos corrigir os exercícios de revisão. Exercício 1. Responda de acordo com o seguinte código. A teoria da biogênese afirma que todo ser nasce, cresce, se reproduz e morre? Não, né? Por quê? Quem afirma isso é a teoria celular. 2. De acordo com a teoria da abiogênese, a vida só pode ser originada a partir de outra pré-existente semelhante? Também não. Essa aí é a afirmação da teoria da biogênese, é ao contrário. E 3. A teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer na matéria bruta. A geração espontânea também é chamada de abiogênese. Então, somente a 3 está correta. A letra B. A experiência de Pasteur conseguiu derrubar a abiogênese. Os experimentos que Pasteur fez, ele botou, por fim, a teoria sobre a existência de seres vivos que nasciam na matéria bruta. 3. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo. E dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo nascerão vários camundongos. O texto exemplifica a teoria da abiogênese, pois a camisa e o suor foram responsáveis por formar o camundongo junto com o trigo. Nada a ver. 4. Observe a figura. É correto afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho se deve ao desenvolvimento de ovos que foram depositados pelas borboletas. 5. Os protistas, quando comparados às moneras, diferenciam-se por apresentar células dotadas de elementos figurados e carioteca, que é a membrana do NUP. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, um representante de cada um desses reinos. Então, do reino protista, podemos colocar o plasmodium vivax, e do reino monera, as bactérias. 6. Relacionando as duas colunas, temos o reino monera, o reino protista, o reino dos fungos, o reino das plantas e o reino animal, e os seus representantes. Vamos lá, vamos ver qual é a sequência correta das associações. Por que é a letra A? 1A. Então, o reino monera, todos os representantes do reino monera são unicelulares. Todas as bactérias possuem apenas uma célula. A 2C, o reino protista, há indivíduos que são seres unicelulares, como os fratozoares, e pluricelulares, como algumas alvas. Então, 2C. Há representantes unicelulares e pluricelulares. O fungo, reino dos fungos, também é a mesma coisa. Há fungos unicelulares, como os fungos que são utilizados na fabricação da pizza, do pão, do vinho, da cerveja. E há fungos também que são pluricelulares, como, por exemplo, o cogumelo. Agora, o reino vegetal e o reino animal, todos esses indivíduos pertencentes a esses reinos, são pluricelulares. Então, a sequência ficou letra A. 7. Deve-se alineu a regra de nomenclatura binominal para identificar a carga do organismo. Nesta regra, entre outras recomendações, fica estabelecido que devemos escrever, Em primeiro lugar, o gênero, depois a espécie. O nome científico é composto por dois nomes. O primeiro é o gênero e a segunda é a espécie. 8. Dois seres vivos pertencentes à mesma ordem são necessariamente, relembrando da ordem, divisão, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se os indivíduos estão na mesma ordem, os grupos taxonômicos que estão acima são iguais. Então, obrigatoriamente, eles fazem parte da mesma classe. Então, é reino, filo, classe, ordem. Então, a classe, como vem antes da ordem, os indivíduos, se estão na mesma ordem, obrigatoriamente fazem parte da mesma classe. 9. Tem maior grau de semelhança entre si, dois organismos que estão colocados dentro de uma das seguintes categorias taxonômicas. Os indivíduos que estão mais abaixo no grupo de categorias taxonômicas vão ser mais semelhantes. No caso, a mais abaixo é o gênero. 10. Se reunirmos as famílias canidai, que é dos cães, ursidai, dos ursos, ienidai, das hienas, e felidai, dos leões, veremos que todos são carnívoros. Portanto, pertencem a mesma ordem. A ordem, ela se refere ao tipo de alimentação que um ser vivo tem. Ok? Um abraço, galera. Se cuidem e continuem estudando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.